E aí, tudo bem? Ah, então tá bom. Você vê como é que as coisas, os conselhos são muito importantes, muito importantes. Eu prezo muito conselho de pai, de avô, de pessoas mais velhas, né? Uma vez meu avô me deu um conselho muito, muito certo, muito seguro do que eu tava falando. Falou pra mim assim, meu neto, meu neto, vou te dar um conselho, você nunca vai na zona. Aí eu falei, ué, por quê? Porque na zona não é lugar pra você ir não, pra ninguém ir, porque lá as mulheres mostram os seios, lá, eles vão mostrar a bunda, aí eu falei, ué, pai, avô, então ela é bom de lá. Falei, não, não é bom não. O dia que você for, você vai se arrepender, você vai ver coisa que você não quer ver lá. Falei, nossa, será mesmo? Aí eu não aguentei, né? Fui. Encontrei meu pai e meu irmão lá. Brincadeira.